Conectividade ainda é um grave problema hoje para o Banco do Brasil? Ainda é, um grande desafio. Hoje a gente tem dificuldade em uma série de localidades, principalmente pela presença do banco espalhada pelo país inteiro. Então, conectividade principalmente na região Nordeste e Norte. Então, a gente tem buscado opções, além de trabalhar com as conexões que a gente tem hoje por cabo, fibra, começando a utilizar soluções sem fio, que a gente já tem hoje com 4G e está disponível. 5G no lugar onde é possível, meus contratos já permitem a utilização de 5G. E agora satélite de baixa órbita, a gente está começando a colocar soluções com Starlink disponível. Mas hoje é uma dificuldade sim para a gente. Como funciona a conectividade com o satélite de baixa órbita? Atende melhor do que se tem hoje? Nós iniciamos agora os primeiros locais. A gente tem 5 carretas agro do banco conectadas com satélite de baixa órbita, com Starlink. Tem dado uma resposta muito positiva, que ele tem uma conexão de banda larga em torno de 100 MB de velocidade. Então, tem respondido. E a gente está começando a colocar agora em algumas agências descentralizadas, em alguns locais, para fazer a utilização. Mas é assim, ele traz a mesma característica de uma solução de banda larga, com a latência aceitável dentro das características que a gente precisa. E tem atendido o que a gente busca nessa fase inicial de piloto. Provavelmente alguma evolução no futuro. Há bancos que já estão trocando o Wi-Fi pelo 5G, a fibra óptica pelo 5G nas agências bancárias. O Banco do Brasil está fazendo esse estudo? Eu não entendo o que vai ser substituição. Como a gente falou hoje aqui no evento, o 5G vem somar como solução. Então, temos sim avaliado, testado o nosso laboratório para testar a inovação do 5G. Mas a gente entende que ele vai se somar. Então, em algumas localidades onde eu tenho dificuldade com acesso terrestre, ou tenho muitos problemas de interrupção de fibra, por exemplo, o 5G tem sido sim uma opção. É uma opção, está disponível no nosso cardápio de contratos. Mas eu entendo no futuro que ele vai conviver. Então, a gente não está trabalhando com substituição. E sim com a soma. Você também colocou aqui no evento que falta ao 5G uma aplicação matadora. Na sua opinião, qual seria essa aplicação matadora? Porque o 5G tem qualidade, a atência baixa, toda uma questão. Qual seria essa aplicação matadora? Eu vejo hoje, pelas características do 5G, eu vejo duas coisas. Para dentro da estrutura Enterprise, eu vejo muito redes privativas, onde você precisa soluções de alta disponibilidade, ou que tem missão crítica. E aí a gente vê, do lado cliente, lá com uma aplicação mesmo bancária, talvez as soluções de realidade virtual, que tem uma demanda muito forte, o tempo real, uma demanda muito forte de velocidade e hiperconexão. Então, eu vejo que como um grande candidato as conexões para a realidade aumentada.